Bom pessoal, então vamos mais uma corrida acrobática, então dessa vez uma corrida acrobática com um super Também pra vocês matarem a saudade aí do meu progen, progen Tires Vamos começar então aqui e... Dessa vez eu tô atraso, ó Agora a corrida é louca, agora é de super, nossa A coisa começa bem, ó Ou seja, as largadas mais caóticas de todas, ó As largadas são sempre um caos aqui no GTA Online Ou seja... Droga! Cair lá... Lá embaixo Cair lá... Caído da forma errada Mas tudo bem, tá valendo Vamos pela direita Que... Esquerda é... Não dá Piada política Piadas políticas E as curvas... Um caiu na água... Ó... Ó... Olha só... É... 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 Que é... 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 Aff, meu deus do céu, o respawn, o jogo, meu deus do céu, o jogo, o respawn, respawn, meu deus do céu, que demora, Foxcarveria consertar o servidor desse jogo, realmente, demora absurda, mas eu acho que fica mais equilibrado agora com o lançamento do Red Dead 2, que já foi lançado, olha, daí vai vir o Red Dead Online, daí o pessoal que tá no GTA Online vai migrar, quer dizer, não vai migrar totalmente, mas uma boa parcela do pessoal aí irá migrar também. Segunda volta. É que eu tô despreparado, faz muito tempo que eu não faço corridas acrobáticas, bastante tempo mesmo. Agora eu vou pelo caminho da esquerda, olha. Ah, é, ó, então estamos disputando posições aqui. Ah, é, ó, esse carinha me deu mal, vou tentar fazer uma acrobacia meio retomar, não conseguiu. Eu ainda irei renovar meu, meu, minha assinatura da Play Station Plus, justamente por causa do lançamento do Red Dead 2. Senão, talvez eu nem renovaria. Estamos chegando quase no final, mas... Vamos que aqui a gente não toma NC, não. É, não tomamos NC, graças a Deus. Mas fomos mais ou menos, mas então esse vídeo vai ficando por aqui, então, até mais, fui e até a próxima. Tchau!